O RACE Eu pude aprender também Com os inscritos aqui do canal Então esse bate-papo sobre build A gente está fazendo de novo e eu resolvi gravar para o Youtube Para que vocês acompanhem também Eu acho muito interessante Eu vou apresentar a minha build, eu vou falar alguns prós e contras Da Lance Master Algumas pessoas aqui na live ficaram interessadas Porque eu estou fazendo um dano Bem legalzinho no Velganos Estava fazendo aqui algumas fights, algumas raids E nós temos o Leo Revolts e também o Pezão Que são dois Berserkers Um deles é Mayhem e o outro deles é Technique A gente vai trazer duas situações Diferentes então do Berserker E também perspectivas para quando o patch Entrar de fato Bom, meu personagem é Lance Master Eu estou com a build 5-3 a princípio Tem gente que chama de 4-3 Porque basicamente você Investe em 4 skills azuis E 3 vermelhas E a gente tem uma característica Muito gritante aqui que é a característica De crítico garantido Usando aqui o Thrust of Destruction Com esses dois tripods Você tem 50% de crítico aqui Mais 50% aqui embaixo O Starfall Pounce Com Powerful Finish Push Immune Foals Que no caso todos os bosses são imune A derrubadas Você crita 100% das vezes E o Red Dragon's Horn Com esse tripode aqui Você crita 100% das vezes Ou seja O nosso Lance Master Não vai usar crítico Já que quando você tiver Na instância Usando as skills azuis Você vai ter O buff De quando você troca de arma Você vai ter o buff da vermelha O buff da vermelha Te dá Porcentagem de crítico Ou seja A sua própria aura Vai te dar crítico E quando você Muda da azul Para vermelha Você vai ter Dano de crítico Então as suas skills Vão critar 100% das vezes E você vai ter Dano de crítico E esse dano de crítico Essas chances de crítico São aumentadas pelo Specialization Que é o nosso status principal aqui Eu estou com um pouco De Swiftness a mais Porque os acessórios Estavam bem baratos Então eu simplesmente Fui atrás dos acessórios Para fechar a maioria Dos engravings E não foquei tanto Em status Mas o ideal É você colocar 80% Em Specialization Porque isso Tanto vai carregar melhor Os seus três As suas três barrinhas aqui Quanto vai te dar Mais status Tá O set que você usa Do Argus Não surpreendentemente É o do dano crítico Mais uma vez As skills vermelhas Tem crítico garantido Então você foca em dano E isso faz com que você Possa ser também Na sua party Uma espécie de suporte Porque vai procar O Lunar Power O Full Moon E o Midianite Aqui Com os sets De chance crítica Ele vai fazer o Pra quem não sabe O Argus é assim Ele tem o set lunar E o set solar E os dois vão estacando Até cinco vezes E quando você tem Na mesma party O Lunar Power E o Solar Power Eles se unem Pra fazer o buff Chamado Meia Noite Eu acho É Midianite Alguma coisa assim Eles se unem E aí As duas pessoas Ganham buffs Muito bons De chance crítica E de dano crítico Tá E nas skills azuis Principalmente A gente foca aqui No Raging Dragon Slash Que é a minha skill Aqui do F Que é essa lenhada aqui Né Os tripodes E as coisas bonitinhas Estão no nosso vídeo De lance master Beleza É Com detalhes Então Né Você debufa Você Gruda no personagem Debufa Com o Shacklin Blue Dragon Faz a sua rotação Vai pro vermelho Crita as três skills E volta É bem tranquilo Questão de engraving aqui Eu coloquei grudge Não precisa nem falar Né É o engraving Que te Que te dá mais dano Incondicional Né Você tem outros engravings Que bate 25% Mas você tem que acertar Nas costas E tal Ou bate na cabeça Coisa desse tipo E o Kim Blunt Weapon Que dá dano crítico Como Essa build é focada Nas habilidades vermelhas Gritando 100% das vezes Dano crítico Também é garantido Então Kim Blunt Weapon Pinnacle Que é O nosso engraving Que ainda facilita mais Ainda Deixa mais absurdo Os buffs Quando você Troca de arma De lá pra cá Eu colocaria aí Um quarto engraving De Cursed Doll Já que O lance master Por conta dessa característica De critar muito De critar muito Garantido Com critical damage Alto O dano base Dela Não é tão forte Então O ideal é que você Coloque porcentagem de dano Máximo de porcentagem de dano Que seja Bater nas costas do boss Com ambush master Que seja Com Cursed Doll E grudge Então tudo isso Ajuda muito No momento Eu tô segurando Só três engravings Não tô me esforçando Pra fazer o quarto Porque o Valtan Vem aí E muda Muita coisa Aí Gema é muito A gosto Mas eu também Capricho bastante Principalmente Nas gemas Que precisam Um pouquinho De redução de cooldown E dano Que são as vermelhas O Raging Slash E o Sheckley Broom Dragon Que é o debuff De crítico Redução de cooldown É excelente E de cartinhas Por enquanto Eu tô com Elemental Damage Reduction Mas eu vou colocar O set do Mocoquinho Que é o Forest of Giants Que é redução física 10% Redução mágica 10% Efetividade Dos itens De recuperação E melhor Absorção de dano Quando você tá Com menos de 50% Eu acho que isso aqui Pro Lance Master É excelente Já que você não precisa Tanto de chance crítica Uma vez que seus críticos São garantidos Então o Lost Windcliffe Ele perde um pouquinho De valor Acho que é isso Não tem muito segredo não E é só colar no boss Bater, bater, bater Com as skills azuis Rodar pras skills vermelhas Dar três críticos E voltar Então nós vamos direto Ao que interessa Nós temos aqui O Leo Revolts Que tá inclusive Na minha frente aqui Ah, eu posso usar Eu posso ver o profile dele Então não preciso nem Que ele streame a tela dele E o Leo Revolts Ele tá com o Berserker Que é Technique Correto? Correto E a escolha do Technique É por conta do último patch Que nerfou um pouco o Mayhem Ou você já tinha a ideia De jogar com o Technique? Não Eu já tinha a ideia De jogar com o Technique Porque eu tava vendo Que o meta em si Era o Mayhem Por causa do coreano Aí eu já imaginava Que o preço de itens Qualquer coisa que tivesse Mayhem Eu sabia Sabia que já ia ser absurdo Então eu falei Ah, eu preciso construir Uma build aqui Pra me preparar Pra Pra Valtan Pras próximas Próximas Rides que vai vir E eu vou fazer uma coisa Que eu consiga Não gastar muito gold E que seja Uma coisa boa Só que fazendo Essa build aí Eu até encontrei Algumas coisas Que eu não faria Agora Porque eu senti Muita dificuldade Principalmente na parte De resistência Dessa build Essa build Ela é muito Muito squishy Assim Se eu ficar Se eu der muito mole Não der bastante dodge Nas skills de boss Assim Argus por exemplo Na primeira Primeiro portão de Argus Eu gasto 3, 4 potes Se eu tiver desatento Entendi Beleza O Specialization É o status primário Do Berserker Technique Não é? Isso O que que ele muda Pra sua build? O que que ele é Tão importante assim? O primeiro ponto É que ele me A parte de Eu coletar O Gaud De encher A Fúria Sim Ele é 76% aumentado Isso E a duração também Eu consigo ficar Mais tempo No modo de Fúria Isso E ele dá mais dano Na Na Waking O Z também Dele é É bufado É Eu tinha na minha cabeça Que o crítico Ele seria um pouco mais Ele teria um peso Um pouco maior Nessa build de Berserker Porque afinal de contas Uma das coisas Que aumenta muito Na sua Na técnica É que você ganha 50% de critical damage Né? Isso Mas no caso Então O specialty Ele escala melhor Do que esse critical damage Né? Sim Show de bola Porque o Berserk Technique O principal dele É ficar o máximo De tempo possível No modo Fúria No modo Fúria Igual o Shadow Hunter Uhum Até Se você olhar Até a escolha Do meu set Do Argus Eu escolhi Optei por Usar o set Do Lunar Para justamente Fazer o combo De eclipse De lua e sol Perfeito Mais critical damage Isso Exatamente Eu acho que tá Nos detalhes Eu acho que tá 250% De critical damage Ou 300 Alguma coisa assim Ou seja Você não vai gritar Tão frequentemente A não ser que tenha Outra pessoa Na sua parte Com set solar Mas quando gritar Vai doer pra caramba Porque né Kim Blunt Weapon Mais o Technique Mais o seu set Dá uma quantidade Bem absurda Isso No modo Fúria Ele grita bastante Porque ele aumenta 30% Critical hate Então eu fico Com 50% 48 Conta alguma coisa De critical hate E aí o seu dano base Com grud Cursed doll Já tá bem absurdo Quando vier o patch Então aumentando Em mais 20% Critical damage Nossa Segura o berserker Segura Uma coisa que eu diria Em relação às suas cartas É Enquanto você não tem O seu Lost Wind Cliff Completo Usa o set Que reduz o dano Em geral Usa ali 15% de redução Pra todos É melhor do que 28 só de dark A não ser que você Esteja fazendo Só velganos E a parte de dark Do dano dele Esteja te matando Não Esse set aí Eu usei só pra fazer O velganos Se você Fechar aí E abrir de novo Tá o set Que eu uso Pra fazer o Argus Por exemplo Que é o do Forage of Giant Sim Ah o do Mocoquinha Perfeito E o Forage of Giant Mesmo sem os Awakenings Ele te ajuda Na efetividade Dos itens de recuperação Que anula um pouco O curse de doll Show de bola Tem alguma outra curiosidade Ou orientação Que você daria Em relação aos berserkers Que estão Interessados Em technique Cara a orientação Que eu posso Falar assim Que é o ponto Negativo Eu acho Do berserker technique É você Saber mecânicas Do boss De ataques Que são Básicos Pra você Fazer o Dar o dodge Desviar Das skills Porque Não é igual O mei Em que ele tem Uma redução De dano Grande Grosseira Redução de dano Grosseira Isso Nesse caso aí Você não tem redução De dano nenhuma E se você usar Grudge Cursed doll Você tá Mais nerfado ainda Na sua defesa Perfeito Então só Na movimentação Tomar cuidado Porque o O technique Ele não tem Nada De swiftness Então A movimentação Dele é bem É bem complicado Se você não ficar esperto Na skill de movimentação E no No dash Você provavelmente Você vai tomar um monte De skill Até porque Não vai dar tempo De desviar Beleza E você como Como suas skills Também usa O shoulder charge Provavelmente Com 4 pontos Que te ajuda Um pouquinho Na mobilidade Então é isso Obrigado Leo Pela participação Espero que tenha sido Produtivo É gostoso Sempre acompanhar A build E principalmente Mostrando pra galera Do youtube Você tem se oferecido Como exemplo Os engraves Estão lindos Aqui 4 fechados E nenhum negativo Isso aqui é difícil De fazer Você deve ter investido Um bom dinheiro Gemas inclusive Nesse nível Eu não sei Você tem muito out Você tem uns 2 3 outs Tô surpreso Que você ainda Tá com gema Level 5 Você tem o costume De tirar as gemas Do seu out E trazer pro seu main Não né Não Por enquanto Eu não tô fazendo isso Porque eu quero pegar Uma quantidade de prata Eu colocar tudo 7 E roletar E deixar tudo Perfeito É uma escolha Eu gosto de Eu arranco tudo Eu deixo Gema 2 3 nos meus outs Que eu não uso tanto E eu coloco as gemas Do meu main 7, 8 O mais rápido possível A partir de 8 Começa a ficar Muito pesado Eu acho que 7 É um número Assim mágico Porque pra combinar 3 gemas 7 Numa gema 8 Você vai ganhar 3% de dano Ou de resultado De cooldown Por 3 gemas Que são tipo Que tem um impacto Muito grande Você tem que estar Com gemas sobrando Mas até o 7 Dá pra ir Então aqui a gente Tem o pezão Do servidor Giena Se eu não me engano E ele vai mostrar Pra gente um berserker Que é o berserker Mayhem Podemos ver Seu item level Qual o conteúdo Você tá fazendo O que que levou você A decidir pelo Mayhem E se a próxima Atualização do próximo patch Te preocupa Em relação a essa build Por causa do nerf Que ele tomou Com certeza Eu vou ter que Administrar isso daí Eu tô pensando Em passeio Com o meserker Tecnique Vamos ver O Mayhem Na verdade Eu dropei Esse colar Do primeiro Argus que eu fiz Aí o resto Eu comprei Entendi O resto Eu gastei gold E gastei pouco Por causa disso Que eu queria até Falar com você O que que você acha Dessa build Show de bola Mayhem Kimblunt Weapon Master Stenacity Increased Mass É ok É ok Assim É É mais Você tem Com o Mayhem Você tem Aumento de Attack Speed Então é o mesmo caso Attack Speed O Cassidy Doll Até que vai Porque você vai usar Pote verde O pote verde é de 30% Ele não vai encher tudo Mas você também não vai ficar Tão na babinha assim Não tem nem como Agora Eu te digo uma coisa O Mayhem Mesmo depois do patch Não vai estar morto Ele vai bater um pouquinho Menos Ele tem um pouco Menos de multiplicador Em dois tripodes De duas skills importantes Mas ainda É uma Uma opção Muito resistente Você viu aí Inclusive o Leo falando Da resistência Do Mayhem Que o Berserker Technique Não tem É uma build Muito viável Tem o bônus De movimentação Tem o bônus De você ter um burst O tempo inteiro Disponível Então Os cooldowns do Berserker A gente sabe que são altos E você pode sempre encaixar O Z ali No meio das suas skills Pra ter um dano Concentrado Que dá um stagger monstro Então Mayhem Tem muita gente Abrindo mão Você mesmo falou Que tá estudando e tal Eu não acho Que será uma build morta Eu acho que É apenas um jeito Esse nerf É um jeito de Pesar Os Contras E os benefícios Sacou? Porque no jogo Toda classe que tem Muita sobrevivência Bate um pouco menos Sacou? Toda Eu tinha até conversado Sobre esse engrave Esse engrave Em Crazy Magic Foi um dos motivos De eu ter tirado o Groot Que eu tinha Groot Nessa build É Groot pra Aí é foda Só que eu apanhava demais Dava dano Dava O Groot é o que dá mais dano No jogo em si Nas aves Aí eu peguei Fui na Trixion Testei O In Crazy Magic Depois do Groot É o que dá mais dano É bem legal Ele aumenta o Attack Power Aqui em 18% É É muita coisa Todos os engravings Que aumentam o Attack Power Numa quantia Satisfatória Eles são condicionais Né? Ou eles são condicionais Você bater nas costas Ou na cabeça Ou eles Fazer uma troca Se você não fizer uma troca Ele vai aumentar um pouquinho Né? É Aí no caso do Cursed Doll Ele tem 16% Só que menos Frigóide Pote Né? Sim Ok Aí pra compensar Pra compensar esse grade Que eu coloquei Ele dá mais dano E é realmente muito dano Ontem mesmo Que eu tava fazendo Uma Oreia Hard Eu dei 25 milhões Na última Show É isso aí Eu tinha dado tanto dano Assim Com o meio O Increased Mass Ele é sem dúvida Uma opção A minha escolha Seria o Cursed Doll A minha escolha Sem dúvida Porque assim O Berserker Ele já não usa pote Né? O pote verde Ele ia curar quase tudo Você pode usar Pro conteúdo diário E usaria um pote azul Pra fazer o outro conteúdo Eu até tentei ver Cursed Doll Mas o gold Que eu ia gastar Pra colocar É caro É caro É caro É caro Enquanto um Um acessório Com coisa de dó E 3,3 Ele tá valendo 20 milhões De gold 20 mil de gold Pois é É complicado É isso Aí é viável Aí é muito mais negócio Viável demais Pra compensar Os menos 10% De ataque speed Aqui Aí eu foquei De colocar No Acabei de achar aqui No Sword Storm É Swift Attack Perfeito No Sword Storm Por quê? Porque ele aumenta A minha velocidade De ataque Em 3 segundos Certo Aí sempre Então E eu coloquei também A gema Consegui fechar ela Aqui 14% De codal Então ela A cada 3 segundos Ela dá codal Desculpa A cada 4 segundos Ela dá codal E codal de 3 segundos De ataque speed Entendeu? Então tá sempre Roletando E fica a mesma coisa Não tenho certeza Se eu entendi O codal de 3 segundos É uma redução De 3 segundos No codal, né? Ela aumenta Seu ataque speed Mano Sim Ela aumenta Seu ataque speed Aqui ó Os 8 Vamos ver se eu acho Aqui ó Ela aumenta Seu ataque speed 27% Ah tá Não É o último Não Ah tá Entendi Entendi Tudo bem Isso pro chainsword Mas você tinha colocado a gema No swordstorm, né? Não, no chainsword No chainsword? É Não Tem que roletar Eu coloquei Foi errado Porra, pezão Você não tá sabendo Nem sua própria build Olha as cartas aí Por favor Vamos dar uma olhada Coloquei codal de 2% Beleza Não problema Ah, já conseguiu Critical Rate 7 Legal, legal Legal É isso, velho Então Você falou pra galera Que tava pensando em rerolar Pensando em mudar Mas eu digo pra você, velho É uma super opção ainda Pela Pela quantidade de redução Eu até nem sei se esses 7% Fazem tanta diferença assim 7% de crítico Porque Você tem aquele set Que diminui o dano Quando você tá Abaixo de 50% de vida, né? E aquele set É tão importante Se não me engano Ele te dá o que? 18% a mais de redução? Ou 28% a mais de redução? Pro Berserker Mayhem É muito bom Chama Nature's Element Por exemplo Com 6 partes Ele reduz em Você tem 16 Você tem menos 24% O Nature's Element Tá, tá, tá Você fala do card O Will Meet Again também Se você tiver o Eu tô Ah, eu vou esse aqui Você fala, né? Natural Element E o Will Meet Again Só que eu não tenho ele Pois é, velho Mas aí você já Aí você já Reduz o que? 12 e 8, né? Aí você tá reduzindo o que? Mais 20% Se você tiver o Awakening Do Will Meet Again Você vai reduzir Em 28% Mais 8 Tipo, é muito forte Essa redução É por isso que o Leo tava falando O Master Technique Não é O Berserker Technique Não é tão resistente O Mayhem É muito resistente Essa resistência Essa redução de dano É muito absurda Então pensa nisso Porque, sei lá DPS morto não bate É aquela máxima, né? Com certeza Então pensa nisso São mudanças prováveis Mas seu Berserker Tá muito bonitão Parabéns E é isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Coloquem aí nos campos de comentário Tenho certeza que o Leo E o Pezão também Vão ver esse vídeo E vão ficar nos comentários Respondendo as dúvidas de vocês Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Se quiser participar desse quadro Cola na live Todos os dias na Twitch A partir das 4 da tarde Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente